Em Sintra, um homem foi esfaqueado quando tentava travar um assalto ao próprio carro. Depois do ataque, o agressor fugiu do local. As movimentações junto ao carro que tinha acabado de estacionar na Avenida das Rubínias, na freguesia de Rio de Muro, rapidamente levantaram suspeitas. O dono da viatura percebeu que um homem espreitava o interior e até já tinha tentado abrir as portas e a bagageira. Curioso com o que estaria a acontecer, o proprietário de 51 anos deslocou-se junto ao jovem e perguntou o que pretendia do carro. Sem que nada fizesse prever, o suspeito pegou numa faca que tinha escondido na roupa e desferiu dois golpes num dos braços do dono da viatura. O caso aconteceu por volta das 9h20 da manhã desta segunda-feira e foi assistido por vários populares que de imediato prestaram apoio à vítima. De acordo com a PSP, quando uma patrulha chegou ao local, já não foi possível localizar o suspeito. Ao que conseguimos apurar, o agressor, com cerca de 35 anos, vestia ténis e usava roupa de desporto. A vítima esfaqueada foi depois transportada pelos bombeiros de Agualva para o hospital Amadora Sintra, onde recebeu tratamento médico. Até ao momento, a Polícia de Segurança Pública não conseguiu chegar à identidade do suspeito, que permanece em parte incerta.